Mundo Bita Respeitável público O encanto está no ar Tudo é tão fantástico Oh, abre alas, deixa a magia voar lá no céu No brilho das constelações Bater o tambor retumbante dos corações Abra, cadabra Sim, salabim Que o poder que vem do amor prevaleça no fim Sim, salabim Abra, cadabra E assim o nosso mundo muda Como num passe de mágicas Respeitável público O encanto está no ar Tudo é tão fantástico Oh, abre alas, deixa a magia voar lá no céu No brilho das constelações Bater o tambor retumbante dos corações Abra, cadabra Sim, salabim Que o poder que vem do amor prevaleça no fim Sim, salabim Abra, cadabra E assim o nosso mundo muda Como num passe de mágica E assim o nosso mundo muda 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 E assim o nosso mundo muda